Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bem, dize, ó minha alma, ó Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Se retireis o seu respiro, elas merecem, e voltam para o pódio onde vieram. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai.